e salvar é fácil difícil mesmo é abrir o arquivo e você vai ver porquê salvar sem problema vem aqui ó save dentro da tool tá lembra que no zbrush você não vai vir em documento e salvar você não vai vir em file e salvar você não vai fazer isso você vai vir em tool e da save as porque porque salvar a geometria é diferente de salvar o que tá em volta do zbrush que é luz que é tecla de atalho que é uma porrada de coisa que você pode mexer é ctrl z sabe o zbrush ele tem como você salvar ctrl z olha só que interessante isso é assim você consegue salvar ctrl z no zbrush então o que que você tem que fazer né tem que lembrar o seguinte é uma geometria é uma geometria vamos salvar aqui aqui entre nós aqui primeiro a sub tool a ato certo e para salvar ato que é a ferramenta a gente vem aqui dá um sem viés ok sem viés salva tu e salva subto junto ok e depois vai ver o que é subto mas só só salva tudo no seu modelo só não salva configurações em volta ok então o que eu vou fazer eu vou dar um sem viés ok sem viés eu vou tá aqui na minha aula de retrato e eu vou salvar aqui como o fauno bolinha muito bem salvei como fauna bolinha retrato não vou salvar dentro da aula de básico falar fauno bolinha e aí eu dou um salvar no fauno bolinha certo muito bem fauno bolinha está salvado está ok e para abrir o arquivo para abrir o arquivo é um pouco mais complicado lembra que eu falei lá no começo da aula que eu que clicar aqui e depois clicar na bolinha é muito mais rápido do que abrir um arquivo de fato no zbrush então por quê porque o zbrush ele tem um um muro inicial que você precisa atravessar um muro de conhecimento para poder simplesmente dá um open no arquivo e vamos a esse muro de conhecimento eu tô falando tanto aqui eu vou estar criando um monstro muito maior do que é então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer então para poder abrir esse arquivo é vim aqui em preferências e eu vou clicar nesse botãozinho mágico que é o init zbrush dou um clique nele ele vai falar assim você tem certeza que você quer reinicializar o zbrush eu falo e é reinicialize o zbrush para mim e quando eu clico aqui ele limpou tudo todas as minhas tools que tinha que estavam dentro da minha memória o que eu tava fazendo ele limpou a memória do meu computador eu tenho certeza agora que o zbrush está ufa respirando tranquilo e aliviado certo muito bem então o que eu vou fazer agora eu vou dar load tool então eu venho aqui em load olha lá e aí eu vou procurar o meu fauno bolinha certo muito bem quando eu dou load clico no fauno bolinha antes de dar load eu quero só que você veja aqui o seguinte eu vou dar um clique aqui embaixo aqui em tudo certo quando eu clico aqui ele vai me mostrar o que seria o meu armário o meu armário de coisas aonde eu pego as coisas e coloco ele em cima da mesa para trabalhar então o meu armário tem muitas coisas tem ferramentas e tem modelos geométricos para eu poder começar a trabalhar com eles ok então quando eu dou load load não significa colocar na cena para trabalhar não é seu primeiro passo conceitual que a gente tem que entender load em qualquer modelo significa colocar ele dentro do armário então se eu vier aqui de load e depois eu clicar aqui em fauno bolinha e de abrir o que vai acontecer se eu clicar aqui ó eu coloquei dentro do armário ok então ele tá aqui ó 3d mesh quais são as 3d mesh que estão dentro do dentro do armário né da denda prateleira para a gente poder pegar e usar estão todos esses daqui mais o fauno certo então se eu clicar aqui escolher um quer dizer que olá agora eu escolhi o cilindro agora eu escolhi o cubo agora eu voltei e escolhi o fauno então essa é a primeira etapa a segunda etapa é a seguinte quando o zbrush abre normalmente ele não abre no modo 3d ele abre no modo 2d e o que que significa que se você clicar e arrastar o seu modelo você vai falar assim poxa cliquei e arrastei meu modelo ele tá aqui aí você fala assim ok eu vou girar aí quando você gira você coloca outro e fala como assim aí você vai clicar de novo e cada clique que você dá você tá colocando um novo modelo é legal é mó bacana isso aqui né só que cara não é isso que a gente quer né porque que ele faz isso bom porque ele acha que você está querendo brincar com o modo 2d e isso daqui ó é uma imagem e isso daqui não é um 3d o que eu tô colocando aqui eu tô colocando na imagem certo e é por isso que eu falei para você você salvar ele aqui no subtool porque se eu salvar aqui no documento e dá por exemplo o esporte eu vou estar exportando um psd um psd do que um psd dessa imagem aqui isso daqui não é 3d isso daqui é 2d ok uma vez entendido isso eu vou dar contra o n que dá um new e eu limpo a minha tela 2d contra o n limpa a tela 2d caso você tenha colocado vários assim ó a época eu quero limpar como é que eu faço contra o n contra o n você limpo 2d certo então e agora que eu faço é assim ó para você virar 3d você precisa editar o que você colocar na cena então olha só você puxa um único clica segura e arrasta puxei um único tem uma tela tem vem aqui em cima e clica no botão edit no momento em que você clicou no botão edit agora eu estou editando aquele modelo que eu coloquei na cena muito bem agora sim né então vamos lá de novo eu vou dar um início e branche aqui só para fazer de novo os passos para você ver que parece um bicho de sete cabeças mas são duas etapas aí que você precisa vencer a primeira é a seguinte load tool não vai colocar na cena load load tool vai colocar dentro do armário onde tem outras geometrias e ele ficou lá dentro do armário quem é que você quer colocar na cena ah eu quero colocar a bolinha tudo bem você download no lá para colocar a bolinha não tem problema aí você vem clica segura e arrasta você colocou a bolinha na cena mas ela não é 3d você só vai editar essa bolinha quando você clicar em edit muito bem e agora sim você vai poder editar certo legal eu quero sair dessa bolinha aqui ó que que eu faço eu só aperto aqui ó e quando eu clico num cara do armário qualquer cara do armário ele automaticamente troca o cara da mesa quem é que tava na mesa quem é que tá no armário eu clico ele troca beleza então tentem abrir um arquivo aí 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 então tentem abrir um arquivo aí